...direitos da personalidade. É um tema muito importante e mereceu também na oportunidade da homenagem ao Código Civil, um destaque especial a esse tema, porque o nosso Código Civil realmente foi novidadoso em trazer essa matéria que já vinha do projeto de Código. Então, para desmentir aquela história que é direito civil constitucional, não, foi direito civil na Constituição, porque a Constituição trata a matéria constitucional. A matéria civil é sempre incluída no texto, como as outras, de outras ramas do direito, mas ela é incluída sempre sujeita a uma regulamentação. E vários assuntos foram assim, e também os direitos da personalidade, que já estavam no anteprojeto de 1972, quando começou a tramitar o nosso atual Código Civil de 2002. Depois, anteprojeto de 1973, depois de 1975, o projeto final que chegou até a edição deste Código. Mais uma vez, então, minhas homenagens ao Código Civil, a todos aqueles que trabalharam na sua edição, dizendo que todas as críticas que fizeram e estão fazendo são importantes, porque são críticas construtivas no sentido de melhorar um texto já tão bem trabalhado que foi esse do Código Civil. Mas os direitos da personalidade têm sido, para abrir o tema, confundidos um pouco com os direitos personalíssimos. Uma coisa são os direitos personalíssimos. Aqueles direitos ligados à pessoa, que dependem de uma aptidão especial, de uma obrigação de fazer imaterial, que nós temos, às vezes, ao lado do fazer material, construir um muro. Eu tenho também o fazer imaterial, defender alguém no tribunal, pintar um quadro, que são matérias de direitos personalíssimos e não integram a área dos direitos da personalidade. Então, o que são direitos personalíssimos? São aqueles que dependem de alguma habilidade ou habilitação especial do titular, que quando exerce esse direito, ele praticamente dispõe de uma condição, de um patrimônio cultural que ele tem e que, às vezes, é insubstituível. Por exemplo, o cliente dá uma procuração para o advogado, ele quer que aquele advogado o defenda. Por mais que ele queira substabelecer para uma outra pessoa que ele julgue mais capaz, o cliente quer aquele advogado. Então, é personalíssima a ideia de que o cliente quer a habilidade dele, porque já foi advogado da família, conhece os problemas. Então, é uma coisa muito pessoal, personalíssima, mas nunca da personalidade. Os direitos da personalidade, ao contrário, que estavam já previstos no anteprojeto de 72, e depois também já tinham sido previstos no projeto de Orlando Gomes, de 1962, dez anos antes, essa situação foi para a Constituição. Aliás, a Constituição pegou várias coisas, vários assuntos do Código Civil, do projeto do Código. Chefia da sociedade conjugal, a união estável, que estava já sendo desenvolvida como união concubinária pura, que era, por exemplo, pela súmula 380 do Supremo Tribunal, e assim trouxe para o bojo do seu código. A questão dos filhos, que não merece nenhuma distinção, do artigo 227, baixo que paragrafo sexto. E aí vocês veem também que eu tinha falado com o Cabral, na época, mandei vários e-mails, que essa situação dos filhos, que não eram consanguíneos, porque os consanguíneos já tinham sido resolvidos, os seus problemas pela lei 6.515, então esses filhos adotivos não tinham ainda a igualdade perante a lei. E aí eu citei o código de um dos estados do México, me lembro, que traz essa matéria, agora me lembro, o artigo 202, que diz que os filhos não merecem, não devem ter quaisquer discriminações, etc. Todos eles, inclusive os filhos adotivos. O código é de Hidalgo, porque cada estado do México tem o seu código, a sua lei de direito civil de família específica, é uma espécie de estatuto, o que o nosso Instituto IBDFAM quer fazer no Brasil com aquele estatuto da família, tirando essa matéria do Código Civil, que é muito mais interessante, porque a matéria de direito de família sofre uma modificação muito grande, e não dá para esperar 80 anos para uma reforma de Código Civil. Ela precisa estar sempre atualizada. É o caso hoje também da posição dos homossexuais constituindo família, que já os tribunais estão passando à frente do Legislativo, porque é matéria que precisa ser decidida e não pode ficar o Judiciário de mãos cruzadas, porque o legislador ainda não legislou sobre a matéria. O que se legisla, o que se decide, não é sobre lei, decide-se sobre situações jurídicas que acontecem na sociedade e que merecem essa proteção. Então, os direitos da personalidade seriam, se nós formos seguir as lições do mestre Frederic Carr von Savigny, ele sempre disse que os direitos ou estão na intimidade da pessoa, ou saem da pessoa dentro da casa, ficam na intimidade da casa, ou porta afora saem à sociedade, e aí então são os direitos pessoais ou direitos reais. pessoais das obrigações e reais relativamente à posse e propriedade. Vejam então que os direitos da personalidade aninham-se no ser humano, eles são inatos na pessoa, nascem da pessoa. E eu tenho aqui algumas críticas, eu não vou ficar falando para advogados, textos que já estão mais do que conhecidos, mas vou fazer alguma pontuação sobre algum aspecto no sentido de mostrar o meu inconformismo em algumas situações. Nós vamos ver, por exemplo, que o grande Rubens Limonji França, nosso querido amigo de departamento, que já se foi, e ele dizia que, em matéria de direitos da personalidade, existem três grandes grupos que tratam da integridade física, incluindo o direito à vida, a integridade intelectual e a integridade moral. Essas três grandes situações, três grandes tesouros que estão dentro do ser humano, são do ser humano exclusivamente, e ninguém pode dispor dos direitos. Às vezes, é a possibilidade de dispor-se do exercício do direito, mas nunca do direito propriamente. Eu posso ter, por exemplo, uma estátua de Michelangelo, ser proprietário dela, exercer o direito de propriedade, mas nunca vou ter o direito da personalidade, o direito de autor, de ser o autor daquela obra, que é imutável, que não pode ser modificada, sob pena de transgressão da cultura internacional. Vejam que depois o Código, a Constituição Federal reafirmou melhor a matéria, aí sim deu uma amarração geral em todos os direitos da área privada, inclusive falando da dignidade da pessoa humana. Eu já tenho até cansaço em falar nessa matéria, porque tudo é dignidade da pessoa humana. É o artigo 1º, inciso 3º, da Constituição Federal. Eu entendo que aí é o coração, propriamente, dos direitos da personalidade, inclusive, porque a dignidade da pessoa humana é que tem norteado muito os direitos da personalidade. Porque a personalidade é a condição de ser, e a condição de ser é aquela de exercer todas aquelas situações que são privativas do titular do direito, do sujeito de direito. E aí, lembro também do outro, o nosso querido passado amigo, o Aluf, do nosso Fabinho de Matia, que escreveu sobre direitos da personalidade. Era a área dele, direito de autor. E ele falou também sobre a proclamação dos direitos na França, que redundaram na Revolução Francesa, em 1789, em que foram incluídos no pensamento jurídico os direitos da personalidade, desde o século XVIII, portanto. No direito romano já existia essa matéria, na Axio Iniuriarum, e aí, na Axio Iniuriarum, estão lá todas as compensações de lesões que existiram no direito romano, relativamente à honra e à intimidade. Vejam que o direito romano está sempre presente em tudo. Eles diziam, já como precursores dessa matéria, que existem as coisas que nós podemos tocar com a ponta dos dedos. Res coetangi possunt. E as res coetangi non possunt, as que não podem ser tocadas pelos dedos, são esses direitos imateriais que moram no ser humano, na sua intimidade, de sua legítima e exclusiva propriedade. Asegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, que foi propriamente já o texto do projeto do Código Civil, que se converteu no Código Civil no artigo 186, que era o antigo 159 do Código Beviláqua. Todo aquele que, por missão de causar ato ilícito, fica obrigado a reparar o dano, inclusive moral, dentro do novo Código Civil. Quer dizer que já existia esse texto também, que foi tirado para a Constituição. Mas a Constituição, então, arrematou tudo isso com a personalidade, a dignidade da pessoa humana, e valorizando sempre as situações, tanto que o novo Código foi além e transferiu também esses direitos da personalidade à pessoa jurídica, no artigo 52. A pessoa jurídica no que couber. Quando diz assim, é porque há direitos da personalidade que a pessoa jurídica não pode exercer. Por exemplo, não pode se casar, etc. Graças a Deus. Mas dissolve-se também. Existem lá as rupturas, existem os divórcios de sócios, que a sociedade se dissolve total ou parcialmente. No fundo, é a mesma coisa. Ela fica doente como humano, ela pode entrar em concordata, pode entrar em falência, de maneira que são situações específicas que brindam essa posição da pessoa jurídica, que tem como direito da personalidade principal, no meu ponto de vista, a sua imagem. É muito importante a imagem na pessoa jurídica, de maneira que é um direito da personalidade. Depois, aliás, antes já existiam modificações, por exemplo, o Código Civil Português, de 1867, aquela bomba, foi feito por Visconde de Seabra, um foi um projeto para ser em Portugal e outro no Brasil. Só vingou de Portugal, graças a Deus. Porque eles seguem estritamente o Código Francês, de 1804, numa situação um pouco apartada do direito romano às vezes, embora os autores todos aqui digam que o nosso direito descende do direito francês. Direito descende diretamente do direito romano à alemão, do Bürgerlichen Gesetzesburg, que é o BGB, o Código Civil de 1900, que é o Código Civil Alemão, que também já tratava dos parágrafos 12 e 823, dos direitos da personalidade. Mas o Código Português atual, de 1866, também trata dos direitos da personalidade. É um código muito bom, especialíssimo o Código Português atual, que não tem nele a teoria da imprevisão. Por isso, é mais importante ainda. O Código Civil Suíço, em 1907, também tratou. O Código Civil Italiano, de 1942, tem um capítulo especial, no artigo 10, sobre imagem, entre outros dispositivos. E o Código Nosso Civil Brasileiro, que teve essa primazia de colocar no Código os direitos da personalidade. Os direitos da personalidade, é difícil, vocês podem procurar Adriano de Culpis, uma série de autores, vocês não vão, Henrique Dias e Dias, vocês não vão encontrar propriamente um conceito de direito da personalidade. É um direito que está integrado na pessoa. Uns autores dizem que o fundamento desse direito, como Adriano de Culpis, que é um positivista, que é um direito da personalidade, nasce da lei. Eu discordo dessa posição, porque além de alguns nascerem da lei, outros há que não estão na lei, e que são direitos da personalidade. Como, por exemplo, a opção pelo sexo. Houve uma tendência de se colocar essa matéria na legislação, mas o projeto não foi adiante. Mas é a opção pelo sexo, admitida hoje, inclusive pelos tribunais. E eu entendo que os direitos da personalidade são a essência do ser humano e que nasceram, como diria Santo Agostinho, escritos no coração dos homens. Esse é um direito, é direito natural. Não há necessidade de legislação para dizer o que é direito da personalidade. Porque esse direito é mais sentido do que exposto. Ele é um direito que está na pessoa e que existe indiscutivelmente sob a sua égide. O Estado, tão somente, no meu ponto de vista, reconhece os direitos da personalidade e dá efetividade ao seu exercício. De maneira que, com ações próprias, etc. Porque antigamente não havia, propriamente, matéria de direito da personalidade, tratada num direito privado. Era matéria de direito público. Vocês veem, já desde os grandes publicistas, que era uma matéria, dizendo que era a honra, etc., direitos da personalidade. E eles esqueceram-se que o direito da personalidade é muito mais amplo. Ele está em todos nós, vive em toda a nossa atividade pública, privada, e, então, tem que ser respeitado. E qualquer violação a ele tem que ser objeto de ressarcimento de dano material e moral, e que podem coexistir. Os caracteres desses chamados direitos subjetivos, privados, como preferiu Limonje França, que é, propriamente, uma figura notória nessa matéria, no seu Manual de Direito Civil, é verdadeiramente um tratado sobre esse assunto. Era uma pessoa que tinha, assim, aptidões de ver o futuro. E ele viu tudo isso que nós estamos falando hoje, nos direitos da personalidade, numa classificação muito bem feita. Então, ele falava em direitos extra-patrimoniais, porque os direitos da personalidade não se ligam ao patrimônio. Só se liga ao patrimônio o exercício do direito. Se eu sou um artista, eu tenho direito da personalidade, direito do autor, mas posso vender o quadro e transferir, exercer esse direito na prática. Pode ser objeto de negócio jurídico. Só fica intocável o direito da personalidade, o direito do autor. Também são originários ou inatos. Essa situação mereceu muita discussão, de minha parte, na área da advocacia, que exerço há 52 anos. Nem parece, parece mais. Mas, em todo caso, fica aí o beneplácito. Mas esses direitos são inatos, porque nascem com a pessoa. Se estão dentro da pessoa, não podem entrar depois, têm que nascer junto. E nós temos aqui algumas coisas que o próprio artigo do Código, que eu vou ver depois, fala em exceção. Eu não admito exceções no direito da personalidade. Ou ele é, ou não é, da pessoa. E aí, então, divirjo de uma grande massa de autores, inclusive do mais qualificado, que é Adriano de Cúpes. Ele acha que está sempre na lei. O que a lei disser é direito da personalidade. Ora! Então, não é possível que o direito natural fique submetido a esta situação irregular, muito imperfeita, no ser humano relativo, quando faz a lei. A lei é sempre imperfeita. Direito natural, não. Direito natural é a essência que nós sempre temos e não dizemos, porque ela é indizível. Não se pode traduzir em palavras. Então, vejam vocês que essa situação, por exemplo, no caso da pensão da mulher. Eu discuti isso no Código anterior, em que se falava, existiu na doutrina a possibilidade de que a mulher que recebesse pensão alimentícia tivesse direito da personalidade. Eu nunca admiti isso, que direitos da personalidade não nascem de contrato. A pessoa se casa tem direitos, direito à pensão, mas não é um direito à vida como o direito inato que nasce com a pessoa. Porque existe no tronco familiar, um dependendo do outro, que ainda hoje existe. Se o pai não pode pagar, o filho, ao invés de prender o pai, na minha tese de titular da USP, eu defendi isso, o filho não pode pagar, paga o pai, paga o tio. Alguém com sanguíneo, responsável pela família, deve pagar. Nunca se prender por causa de dívida, que é coisa que vem de 450 a.C. e que ainda não desapareceu na própria Constituição, que fala em prisão civil por dívida de alimentos. A outra já caiu fora, não existe mais, que é a de depositário infiel. Nunca se falou em locatário infiel, comprador infiel. Era sempre o tal do depositário, que agora, graças a Deus, a minha tese surtiu efeito em metade. Agora só falta tirar a prisão de alimentos. e dizer o seguinte, 976, do código de Beviláqua, está repetido no novo, eu não me lembro, o Mario deve ter de cabeça. Não. Que é aquele seguinte, que os parentes com sanguíneos próximos devem ser mutuamente alimentos. Então, se eu vou pedir para o pai, não tem, eu peço para o tio, peço para o pai dele, que é o... Eu movi a primeira ação há 45 anos atrás e está na revista do Supremo Tribunal com uma inovação que eu não movi uma ação contra o pai, o pai era rico, mas ele vivia à custa do pai dele, que seria o avô da criança. Eu desisti da ação contra ele e fui contra o avô e eu ganhei a ação. Porque os consanguíneos têm responsabilidade pela continuidade da família. Esse é o direito da personalidade. Não é um direito que nasce de um contrato que pode até ser perdido. Por exemplo, se houver mau comportamento do cônjuge, ele, no anterior, perdia o direito de alimentos. Agora ainda tem algum direito de alimentos o culpado para sobreviver. E quem paga é o pobre do outro cônjuge inocente. Ao invés do Estado criar uma responsabilidade pública nesse sentido, uma bolsa geral, como faz o americano geralmente. É assim, vejam, a mulher que tinha direito à pensão prendia o ex-marido porque estava no contrato de dissolução da sociedade matrimonial. Ou então porque casou-se com a pessoa. Hoje já não posso falar mais isso, porque foi tudo revogado. O Código Civil diz que todos têm direito a alimentos e há um artigo geral que diz que os alimentos são irrenunciáveis. Nesse irrenunciáveis criou o Código uma exceção odiosa, porque criou o direito da personalidade na lei, na tese de Adriano de Coupes, e que não é direito da personalidade, porque nasce num contrato. Qual é a explicação que eu encontro? Ele é inato? Não. Ele é contrato. De maneira que eu vejo, eu não sei explicar isso para os meus alunos nem para os meus amigos. De maneira que os outros que expliquem que são positivistas, porque está na lei, está na lei, é, e acabou. E a lei, nós temos que engolir a lei, engolir a lei, sempre engolindo esses textos mal redigidos que são imperfeitos sempre. Isto é um absurdo. O direito é absoluto ou de exclusão? Erga homens. Vale contra todos. não tem nenhuma necessidade até de comentários. São intransmissíveis, não podem ser transmitidos. Não pode ser transmitido o direito, mas sim o exercício do direito, que é outra coisa. Irrenunciáveis. São todos irrenunciáveis. Então, hoje, inclusive, no Código Civil, os direitos entre cônjuges, companheiros, e também companheiros homossexuais, todos eles têm direito à pensão, que são considerados pela lei e direitos da personalidade. Porque estão lá no capítulo dos alimentos e com uma cláusula geral lá, que todos são irrenunciáveis. Se são irrenunciáveis, são direitos da personalidade. Porque nem culpa resolve o problema. Imprescritíveis não prescrevem jamais outra situação que não pode persistir para esses direitos de alimentos, porque os direitos de alimentos não podem ser imprescritíveis. Eles podem, pode a pessoa perder o direito a alimentos, por exemplo, por culpa na separação, hoje, vamos dizer, no divórcio. Teve culpa. Perde o direito a alimentos. Como é que eu vou perder por direito, por sentença judicial, um direito da personalidade? É inexplicável. Direito da personalidade, ele é absoluto, é contra todos. Ele não pode prescrever jamais. Por exemplo, a memória de um falecido parente pode ser defendida daqui a 200, 300 anos. E eu mesmo, no começo da advocacia, tive um caso nesse sentido de recolher um volume da enciclopédia britânica inteira, porque tinha lá uma inverdade a respeito de um ex, de uma personalidade da história. O Trinetto entrou com a ação, nós entramos com a ação, pedimos uma cautelar genérica na época, renominada, e retiramos esse livro de circulação, porque tinha lá uma inverdade que atingia a personalidade de um morto, que não era um morto santo, teve muitos problemas, era inclusive um nazista, mas ele, naquele ponto, ele estava certo. Então, aquela história, nós defendemos o que está certo, não o que esteve ou deveria estar certo. Então, vejam vocês, o cara assassinou não sei quantas pessoas no rio, não sei o quê, mil e tantas pessoas. O rio é um riacho que não dá para atravessar a pé, quer dizer, é uma inverdade fantástica que leva a uma compreensão completamente diferente do fato social. Então, vamos começar mais ou menos a falar alguma coisa sobre alguns artigos. Dia 11 a 21, é artigo para chuchu. Então, começa o artigo 11 com essa situação com a qual eu não concordo. com exceção dos casos previstos em lei, que é o caso, por exemplo, renúncia a alimentos, direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis. Quer dizer, não pode, para o meu ponto de vista, não pode haver exceção. Ou há ou não há. E aquela situação que eu falei da opção sexual, que é hoje um assunto dos tribunais, que está propriamente existindo como um direito da personalidade, de escolha do sexo, a pessoa quer viver de um jeito, quer constituir uma família homossexual, tem direito. E aí, então, a Constituição abarca essas matérias. Porque eu defendi a tese e foi subscrita pelo ministro Lewandowski, me citando na época em que ele decidiu sobre o assunto, e ele diz realmente que o artigo 226 da Constituição tem parágrafos, esses parágrafos não são taxativos. isso. Então, eu não posso dizer que a união homossexual seja defendida analogicamente como união estável, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. É outro instituto jurídico autônomo que tem que figurar num dos parágrafos do 226 que esqueceram de colocar, porque lá não é taxativo. Então, o Supremo nada mais fez do que incluir essa matéria. superior tribunal entendeu melhor depois e concedeu a ideia do casamento. Agora está dando por conversão, mas não é conversão, porque não é união estável. Um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, não é união estável. Isso está definido em lei. Tem que ser uma união homoafetiva que tem uma regulamentação hoje doutrinária e jurisprudencial e que está acatada pelo tribunal e é um direito da personalidade de escolher o sexo. A pessoa pode optar pelo sexo. Não interessa se está na Bíblia, se Gênesis diz que o homem e a mulher foram criados, mas os dois foram e agora são independentes. Deus que nos acuda. Como eu digo, eu tenho muitos amigos e clientes homossexuais, mas não sou. Grifem, não sou, não que seja para mim ruim, para mim seria, poderia até ser bom, porque na antiguidade era uma delícia. Todo mundo, para eles, os filósofos todos, filósofos, tinha uma mulher guardada lá em casa no gineceu, no lugar, cuidando das criancinhas e tal. Tinha os banhos públicos com os companheiros homens, filósofos, todo mundo junto, com os discípulos bonitinhos lá dos grandes filósofos, que aparecem no livro do banquete de Platão, que se é só vocês lerem o livro que vocês acham, olha o Vilaça tem razão, não viveu naquela época, mas sabe. E também tinham concubinas no plural, devia ser uma loucura. Hoje, só mesmo um magnata do petróleo garantia uma família, a subsistência de uma família desse tamanho. Mas era bom, não tinha desemprego, não tinha problema, não era o rei, tinha o dinheiro e o resto. Dizem os historiadores, mas porque não viveram lá. Porque em todo lugar houve miséria, sempre vai haver. O ser humano é péssimo, é um grande fazedor de resíduos morais e materiais. Os morais são piores. Então vejam, eu vejo o artigo 12, ameaça ou lesão ao direito. Esse ano mesmo eu tive dois casos no escritório. É uma situação ilícita, agride o direito da personalidade, então você pode entrar com ações no sentido de obstar quando há ameaça ou quando existe lesão para cumprir um pagamento de perdas e danos. Essa ameaça tem que ser exercida por intermédio de uma interpelação, entendo, que é melhor a interpelação que é menos complicada do que medida cautelar. Interpelação, não uma simples notificação, porque a notificação dá-se ciência de um fato. Pela interpelação, dá-se ciência do fato e exige-se uma atuação do interpelado, que não deve mais ameaçar ou não deve mais lesar o direito do próximo. Prescrição de três anos, então se há prescrição também não pode se dizer que esse direito a se defender de ameaça, seja direito de personalidade, pode ser baseado no direito, mas é prescritivo em três anos e direito da personalidade não pode prescrever. parágrafo único fala do direito de personalidade do morto. É uma inovação muito interessante do código, mesmo que alguns outros não têm esse dispositivo. A violação do cadáver e principalmente violação dos túmulos que estão acontecendo hoje. A gente não tem mais nem direito de descansar. Eu estou até querendo ser cremado. Não sei se... Eu vou ver se existe alguma violação do direito espiritual que vem os... Eu sou eclético. Vêm os kardecistas e dizem o espírito só se desloca do corpo 72 horas antes. Então eu quero ficar congelado 72 horas para ser cremado depois. Porque aí o espírito já saiu, já está passando em algum lugar, pode ser no inferno onde for, está fora da queimação. Mas eles não sofrem com a queimadura. Fiquem tranquilos. Isso é um espírito. Mas ele depois não sabe, sai do corpo, não sabe onde ele está. Fica aí, pelo menos, uns 30 anos vagando, perturbando os outros, etc. Isso não era para falar, porque não tem nada a ver. Mas é um direito de personalidade. É um direito de personalidade pós-morte. O espírito romano dizia que o morto continuava vivo até que houvesse a distribuição do patrimônio. Materialista. Mas, na verdade, vejam vocês que essa situação, essa do morto, pensem bem e tal, porque é um negócio queima, está queimando, não sente dor. Aí eu perguntei lá em um lugar especializado sobre se o espírito sofre com gelo. Eu já vou passando a informação porque você já fica... Ó, advogado só pensa em solução prática. Esse negócio é de teórico, vai para o céu, vai para o inferno, onde é que é o céu? Dizem que é aqui mesmo. O inferno. E a gente vê que é mesmo. Você fala, minha família tem problema, outra também tem, nenhuma delas deixa de ter. Se tiver alguma aí que se levante ou cale-se para a vida toda. Então, esse é o artigo 12 do código. Vamos ver mais alguma coisa. Tem que estaria legitimado o cojo, o convivente, que eu acrescento no artigo que não tem, que é o sobrevivo, para que eles possam, então, com parentes em linha colateral até quarto grau, exercer esse direito de defesa do corpo morto. A imagem de alguém que pode ser atacada, nesse caso, do exemplo que eu citei, uma pessoa que possa ser atacada depois de morta, e como tendo feito alguma coisa errada em vida, ela também pode ser defendida, porque a imagem da pessoa é importantíssima. Este artigo, eu acho que é uma das boas inclusões. Esse artigo aqui, esse parágrafo único do artigo 12. Parabéns para nós. O Ricardão Fius. E o artigo 13 fala sobre disposições do próprio corpo. Isso nós já temos há algum tempo doação de órgãos, salvo exigência médica, então já caímos na mão dos médicos, são grandes pessoas. Mas é aquela história, a gente vira uma cobaia. E se pode, se não pode? Quer dizer, a lei 9.434, de 97, fala da remoção de órgãos e tecidos. Tem que ser sempre gratuita. Isso sempre foi dito também na Constituição. Transplante de órgãos, tratamento, a pessoa pode ceder um órgão duplo, um rim, por exemplo, um pulmão, mas causa trauma físico e a direita da personalidade. Só a pessoa titular do órgão é que pode fazer a sessão. Não pode haver comercialização, que existe atualmente, falando que compra sangue, compra rim, compra não sei o que. Bom, não é para falar isso. Isso aí, quem está falando não é o professor, é o advogado. O advogado pode falar o que quiser. graças a Deus. Na USP, nós também não dependemos de mais ninguém. Não pode falar que vem o titular massacrar. Agora a gente é. Titular, eu já aposentado. Você também está quase? Com fatia de bambino? É, Cobene, a Tereza já foi. Querida Tereza Ancona Lopes, a nossa princesinha, ela também já se aposentou por idade. Não é possível. Tão jovem. Palavras da Salvação. Aí vem o artigo 14, disposição do próprio corpo, já estava falando. 15, aí no artigo 15, é tratamento médico ou intervenção cirúrgica. No tratamento médico, eu vou deixar até um pedacinho para falar sobre isso, que eu dei um parecer sobre essa matéria. Não trouxe meu livro para fazer o marketing, mas fica feito de boca, palavra falada, que é também um direito da personalidade, que é o meu curso de direito civil, teoria geral do direito. Tem toda essa matéria lá, bem mais, melhor, explicada. Porque a gente nunca se lembra daquilo que fez. Tanto que, às vezes, a gente pega o livro e fala, vamos ver o que eu digo a página tal. Porque a gente esquece. Ainda mais depois de um curso de seis anos, sete volumes. Autoplágio. Eu tenho me autoplagiado. Vou ser logo flagelado. Porque comigo tudo dá errado. Vem a fama, mas indenizações e outras coisas. Ilícitas. Então, com esse problema do paciente, já me recordo de uma das ações que já terminou, graças a Deus, que eu dei um parecer para testemunhas de Jeová. e respeito muito a liberdade religiosa e de pensamento desses integrantes, dessa religião, a gente chama de religião, porque o artigo 15, deixa eu ver se eu trouxe aqui o artigo 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Então, é muito difícil interpretar. Ninguém pode ser constrangido. Quer dizer, tem que ser espontaneamente. Submeter-se com risco de vida. Existe risco de vida na transfusão? Não, mas pode existir risco. Por exemplo, a gente pode pegar AIDS, risco de vida. Sífilis, hepatite, doença de Chagas e algumas outras doenças. E que são facilmente... Eu tive vários casos no escritório, por exemplo, de doença de Chagas. O coração começa a crescer e a pessoa morre depois. Por quê? Por causa de transfusão. E a testemunha de Jeová, ela é contrária ao problema de tomar sangue. Que é contra uma lei de Deus que vem desde a Bíblia e citam vários autores. O meu parecer tem mais de 100 páginas. Porque foi um parecer assim, meio histórico. não teve nenhuma discussão judicial. Mas está sendo usado em vários casos. Porque esse meu parecer colocou em choque dois textos de lei. Primeiramente, a omissão de socorro. Ah, mas se o médico, pelo artigo 135 do Código Penal, se o médico não fizer a transfusão, o cliente diz eu não quero fazer a transfusão de sangue, ele morre. Aí o médico é responsável por omissão de socorro. Não. Porque o cliente está voluntariamente escolhendo, ele não está querendo morrer. Ele está escolhendo um tratamento que é permitido pelo artigo 15. Ah, mas se o fulano chegar, ou houve um acidente, ele chega, exangue. Não tem sangue nenhum. Perdeu todo o sangue. A testemunha de Jeová, eu conversei com 40 e tantos médicos, eles têm lá sistema de criação de sangue no próprio corpo que não tem sangue. Eles têm lá um método, eu não entendo nada disso, mas o meu parecer é assim, a ser verdade de que existem outros, outras formas de tratamento, ninguém pode se submeter a tratamento médico contra a sua vontade. Pode escrever um documento, deixar registrado, deixar com parente, e nunca se vai poder fazer contra a vontade da pessoa. porque é uma situação que é muito desagradável, que a pessoa se sente completamente quebrada na sua dignidade de pessoa, ela perde o seu status no meio em que ela vive, porque quem toma sangue viola a lei de Deus para os dessa religião. então vocês vão ver que tem muita coisa interessante. E também tem uma coisa, se a pessoa não quer se submeter ao tratamento, o outro artigo do Código Penal é o 146, que é o do constrangimento ilegal. O médico não comete a omissão de socorro, mas constrange ilegalmente a pessoa, porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. e ela pode excluir essa situação hoje com o direito da personalidade garantido no artigo 15. Não há lei que obrigue o tratamento com transfusão de sangue, de maneira que a pessoa vai, escolhe o tratamento. Houve alguns julgamentos importantes, um do Tribunal de Minas Gerais, travou-se verdadeira batalha lá. Desembargador Alberto Vilas Boas, citado no julgado, está no meu parecer na página 16. vocês vão ver que a juíza diz o seguinte, obrigar a suplicada a receber o, agora parei de ler, a receber a transfusão de sangue seria um ato monstruoso que a invadiria a hora de coisas feitas de madrugada. Desculpe, não é a vista, é a letra. transfusão de sangue seria um ato monstruoso que invadiria a órbita da tortura, vejam que barbaridade, atualmente equiparada aos delitos hediondos. Ela então negou, no caso, um pedido médico de transfusão de sangue nesse sentido. Também o menor pode dar o consentimento pelos familiares, o menor amadurecido, que é aquele do Estatuto da Criança e do Adolescente, parece que a partir de 12 anos eles já podem manifestar sua vontade nesse sentido. De tal sorte que essa situação é a de escolha do tratamento. Então, o testemunho de Jeová não quer optar pela morte, ele quer morrer feliz, se for o caso, mas com o tratamento que ele escolher. Eu quero morrer sem sangue. Uma pessoa até, sei lá, fica aqui, direita à identidade, já nós estamos com o nosso tempo terminando, mas dá ainda para falar alguma coisa, direitos à antiguidade, nos direitos na antiguidade nós vemos os nomes. Na Grécia, por exemplo, Ulisses, Solon, Pérex, Demóstres, Homero, Sócrates, Platão, Aristóteles, não tinha o nome completo. Era o nome, em Roma já aparece, Caio, Júlio, César, Marco, Túlio, Cícero, mas também aparece, Gaio, Ulpiano, Modestino, Africano, é dizer que não havia muita gente, e os que se destacavam eram aqueles e podiam ser chamados dessa forma. Às vezes aparece fulano um, fulano dois, quando há dois, mas geralmente eu não tenho nenhum exemplo aqui para citar nesse sentido. Então vocês veem que vem o prenome, que é a parte simples, que é imutável, tem o composto, o nome Alva Antônio Luiz, por exemplo, e na lei de registros públicos a matéria também está regulamentada no artigo 54. Títulos de nobreza, barão, conde, marquês, também funcionais, desembargador, doutor, etc., todas as honrarias que a pessoa pode ter em vida. e aquele famoso von do direito alemão ou von do direito holandês, que é a parte nobre do fulano, Rudolf von Jering, quer dizer, ele é nobre. Por exemplo, Antônio Junqueira de Azevedo, o nosso saudoso Junqueirinha do nosso departamento, de Azevedo. E eu nunca fui de Azevedo. Então quando eu ponho na Álvaro Vilaça de Azevedo, eu digo, não, sou nobre. eu só tenho a Auro Vilaça Azevedo, porque o D era sempre um designativo de diferenciação pelo estado da nobreza da família. O designativo familiar, que é o agnome, filho, junho, neto, etc. Quer dizer que esses são direitos à identidade. Esses direitos à identidade vão aparecer, às vezes, contestados, quando é caso de homossexual, nem tanto, mas do transexual. O transexual não é como o homossexual. O homossexual, ele está contente com o sexo. Ele realiza o sexo como ele estiver. Como se o homem mesmo que se vista de mulher, ele realiza o sexo como o homem, do jeito que for. e está travestido e se sente feliz com a posição dele. Já no... E esse pode também se casar. Estão havendo aí uniões homoafetivas. Ou então é transexual, que é uma coisa gravíssima. É um problema psiquiátrico. E o transexual, ele não está contente com o sexo. Então ele tem... Não adianta botar a roupa do sexo oposto. Ele tem que se sofrer uma cirurgia de transmudação do sexo. E aí, então, há problemas com direito ao nome, identidade. Tem que modificar o nome. Aquele famoso caso que o Antônio Chaves cita no livro dele, que era aquele soldado americano que foi transexualizado. Tem um nome aqui que eu não consigo ler. e então ele passou a ser Cristine. Então, quer dizer, se o cara... O grande problema, como diz o meu desembargador Amorim, que é meu vice-diretor na FAP, o grande problema no livro dele sobre o nome é esse, é que a pessoa tenha filho antes. Então, quer dizer, que o soldado tivesse sido casado, tivesse um filho, ou adotou alguém. Então, quem é o pai o pai da moça tal? É a Cristine. Aqui fica a minha... Agora, isso também acontece com os homossexuais quando se apresentam publicamente. Mas já estão mais sendo aceitos. Na própria AB, eu fiz uma palestra uma vez, e apareceram lá vários homossexuais que fizeram alguns depoimentos de que não tem problema na escola com os filhos que estão sendo adaptados, porque aparecem dois do mesmo sexo, como pais. E então, vejam vocês que são problemas que a sociedade vai assimilar. Como assimilou o problema da desquitada, que era considerada uma mulher, não é? Vamos chamar de vida fácil, vida fácil é mais difícil do que a nossa, dureza paroquial. Então, essas mulheres também sofreram muito. Eu fui advogado de muitas delas, sofreram restrições familiares, casas, inclusive, postas fora de casa, como se fossem umas prostitutas. Depois, acabaram com a união concubinária pura, como eu chamei, e que na Constituição chamou-se união estável, como está até hoje. Já hoje, ultrapassada, porque quando eu falo de união estável, é de quê? De homem com homem, mulher com mulher. que pararam, não que pararam coisa nenhuma. O Supremo desdiz isso. Eu almocei na semana passada com o Peluso, e ele falou, nós não decidimos. Decidimos dar proteção ao homossexual, vamos dizer assim, aplicando-se analogicamente os direitos da união estável. Mas aí o superior vem admitir uma conversão em união homossexual em casamento, admitiu o instituto próprio do casamento, casamento homossexual. Passou na frente da união estável. Hoje, a união estável é coisa do passado. De maneira que é preciso ver que a sociedade evolui, a sociedade muda, a sociedade tem que defender aqueles que vivem da maneira que quiserem, porque o Estado não é autoridade, para dizer como que alguém deve constituir a sua família. Esse texto foi até citado pelo Lewandowski quando ele deu o voto dele naquele voto do Supremo Tribunal Federal. De maneira que já estamos a dois minutos do tempo regulamentar esgotado. É? Mais 15 minutos. Agora tem que arrumar assunto. Eu fui cortando, fui cortando, 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 falei, para ter avisado antes. Take it easy, boy. O tempo da prorrogação é de pênaltis. Resolve com eventuais perguntas da plateia. Resolve em pênaltis. Por exemplo, nome alheio em propaganda. Houve muitos casos. Fulano quer ganhar dinheiro, monta lá uma companhia de café e põe lá café Pelé. Começa a vender, feito doido. E não tem autorização do Pelé para colocar qual o nome dele. Então, esse é um direito da personalidade, direito ao nome quando é usado em propagandas. Também quando é nome alheio. Eu uso o nome de alguém como um pseudônimo, por exemplo. A não ser que a pessoa já tenha morrido há muito tempo. Eu sou o Sócrates da monografia tal, que foi apresentada em uma comissão de concurso. Isso é bobagem. Então, quando houver essa situação, tem que haver uma medida judicial. Quando houver utilização indevida do nome alheio em propaganda. A proteção também ao pseudônimo em atividades lícitas, ele é protegido, dado pela comunidade, quando o pseudônimo é dado pela comunidade, é um apelido. Por exemplo, fulano de tal ou grande. É um apelido. E quando for pejorativo, por exemplo, o mascarazone, fulano de tal, o criminoso, aí então é alcunha que se diz. A palavra falada e escrita também e a imagem são protegidos e qualquer violação nesse sentido ocasiona um ato abusivo do artigo 162 do Código Civil. 161 é ato ilícito, é isso? 161. E 162 é abuso. Cometem também ato ilícito. 186, desculpe, 186 e 187. Está vendo? Ele sabe tudo. O nosso querido Mário aqui ainda... Por isso que eu falei, Mário, se você estiver do meu lado, eu falo. Se não, calar-me aí. A inviolabilidade da vida privada, que ninguém pode se intrometer na vida alheia, embora se intrometam muito hoje. Então, a matéria é sempre tutelada pela forma de uma... ou uma medida cautelar, ou uma interpelação para cessar ameaça e sempre ocasionada, sempre ocasionada as perdas e danos. Porque, independentemente da cessação da atividade ilícita, também existe esse problema das perdas e danos, que são ou morais ou eou morais e ou materiais. Materiais podem acontecer, situações materiais, por exemplo, uma divulgação de um nome errado num livro, eu vou buscar e aprender o livro, eu tenho despesas materiais com essa busca e apreensão, tem custas judiciais, pagamento de honorário do advogado, etc. E, depois, o dano moral que vai causado pela notícia, por exemplo, uma notícia que não seja verdadeira. Muito obrigado a todos. Eu agradeço. Obrigado. 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 Obrigado.